Eles são a única dupla sertaneja gay do Brasil. Eu vou conversar com as Pink Girls, Rosa e Rosinha. Bom, eu estou olhando para esse visual maravilhoso de vocês, dois, ou vocês duas, eu não sei como é que eu... Duas. 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 E vocês estão me parecendo mais, estão puxando mais para roxa e roxinha do que rosa e rosinha, não é verdade? Pode ser, é que nós temos mais roupas, tá? Mas na realidade, o roxo, o pink chama atenção, então o nosso modo é chamar atenção. Nós gostamos de chamar atenção. Por falar nisso, que microfone não, não joga. Nisso? Porque não é que é fininho, né? É. Você é rosa ou é rosinha? Só rosinha, menorzinha. E você? É rosa. Mas nós somos gêmeas, tá vendo? Olha o nariz, ó. Gemíssima. Somos irmãs. Bom, o fantástico é que eu fiquei sabendo que vocês não só estão vestidinhos de roxo, mas como também tem aquilo roxo, ou seja, essa imagem gay é só no marketing. Então eu tenho aqui Rosa, que é José Renato Castro, 26 anos, pai de três filhos, e a Rosinha é Daniel Cardamone Sanches, 27 anos, e tem uma namorada chamada Luciana. Não, não está aí a namorada, não está aí a namorada? Não, não está. Como é que surgiu essa ideia de criar essa dupla caipira gay? Vou falar como Rosa? Falo como Rosa ou falo como Daniel? Falo, deixa eu ver você falando como o Daniel, depois você volta e fala como... Como Daniel, esses dois personagens, a Rosa e a Rosinha, já vem num processo de um ano e meio, mais ou menos, que sofreu interrupção por problemas particulares, que era um outro rapaz que fazia o papel de Rosa. Quem era? Era o Júnior, que partiu para a congregação cristã e virou crente. Então parou de desenvolver e parou com o processo da peça. E ele que tinha tido a ideia? Eu e ele junto. E quer dizer que o sujeito não pode ser crente e ser gay ao mesmo tempo? Não. Nem de brincadeira? Nem de brincadeira. Se abstinou de tudo, ele é radical ao máximo hoje. Então, aí eu e o Renato trabalhávamos já com uma... nós temos uma produção artística, uma empresa de produção artística, e a gente foi desenvolvendo esse trabalho junto. Eu coloquei ele junto, eu como faço teatro há muito tempo, amador é mais fácil. E o Renato também fazia teatro? Não, não, eu só mexo com um show mesmo. Com o quê? Com um show. Com um show? É, a gente trabalha com baile, essas coisas. É vocalista. Aí pegaram você, vestiram você de viado dos pés à cabeça. E a ágia, né? Como é que fica a situação em casa? Bom, até agora eu tô indo, né? Tá comparecendo. Até agora tá comparecendo. Agora falando como Renato, como Zé Renato. Como é que a tua mulher tá encarando aí essa atividade agora? Ela é uma pessoa assim que... A princípio ela não concordava, né? Sim. Mas com o tempo ela foi vendo que não tem jeito não, o bicho é louco. Então, hoje ela aceita e ela até apoia bastante. E as crianças? As crianças, eu tenho a Marina, que ela foi na escola, inclusive, um menininho virou pra ela e falou assim, nossa Marina, mas seu pai é bicha. Ela falou, fique sabendo que meu pai é cantor. Ela falou, né? É profissional. Então, elas tão encarando bem, se não tá... Agora, tem um de vocês que é o pai, o pai de quem que é o Faiate? Da Rosinha. Seu pai é o Faiate? É o Faiate. E o pai do Renato é o quê? É bicheiro. Mexe com as bichas. Mexe com as bichas. Aí tem um zoológico. É bicheiro aonde? Lá em Jaú. Aí tem um zoológico em Zoológico. Lá em Jaú, tem um zoológico. Mexe com a bicharada. É, então um bicho a mais, um bicho a menos não vai fazer. Não vai fazer diferença. Não é verdade? De modo algum. Agora, Rosinha, falando como Rosinha aqui, quanto tempo já tem essa dupla? Comigo e com o Renato, seis meses, mais ou menos. Seis meses. É. É bem recente, né? Eu podia lançar essa moda aqui no Quinteto, onze e meia? O maestro Osmar de batom ia ficar uma coisinha. E funcionou, deu certo. Quer dizer, o marketing que vocês fazem dá certo quando vocês vão fazer show, as pessoas curtem. Está sendo implantado. Está no começo o show, né? Então está tendo uma sentação muito boa. O show é humorístico em si. São dois personagens humorísticos, gay. Claro. Então é essa sátira em cima. Tem uma música que fala da Shirley, como é que é o nome? Seu Bof. Shirley e seu Bof. Canta um pedacinho, não é essa que vocês vão cantar aqui, né? Canta um pedacinho só pra gente ver. Toda música tem uma historinha. Então essa aí retrata uma amiga nossa, que é a Shirley, que se apaixonou. E como o amor é cego, como a pessoa era, né? Ela gosta dele, não maltrata ele, não desfaz dele, trata muito bem. Foi a capela e se casou com ele, e não repara nele os defeitos que tem. O que mata ele é uma perna torta, e é outra morta de uma congestão. Tem um braço seco que furou num prego, tem um olho cego e só tem uma mão. Esse aí é o Bof da Shirley, né? É, horroroso. É maravilhoso. Eu sei que ela viu nele, né? O que mais que tem de repertório aí? Tem Shirley e seu Bof, tem croquetes, coxinhas e cuscuz. Essa é uma musiquinha, vocês estão nos vendo assim, bonitonas, gatíssimas assim, né? Discutadíssimas pelos homens. Mas a gente chegou até a passar fome uma época, né? E a gente vendia salgadinho pra mamãe. Então a gente tem essa música que era o grito de guerra da gente vendia salgadinho. Dá pra cantar um trechinho? As duas juntas, ou os dois juntos. Como é que é? É, fugiu, peraí. Ah, fugiu, o cara é o que pegou. Há muito tempo onde eu morava, a gente trabalhava pra chuchu. A mãe era quem cozinhava. Croquetes, coxinhas e cuscuz. Agora, eu gostei das botinhas que vocês arranjaram. Lindo, né? São as botinhas. Quanto é que você calça? Eu? Eu calço 40. 40. E você também, 39? 39. Por aí. E esse visual de vocês, quem é que bolou? Foi o Júnior? Nós dois. Nós dois. Não foi o crente? Não. E o crente hoje, quando encontra com vocês, o que ele fala? Que nós estamos no caminho errado. Se ele pudesse, ele tirava a gente desse caminho. E nós estamos ganhando dinheiro do mundo. E por coincidência, o crente é meu primo. É seu primo? É meu primo. E botou vocês no caminho da perdição. Tá vendo? Veja que coisa terrível. Vocês não têm medo de se fixarem um pouco nesses trejeitos e de repente explicar um pouco? Quer dizer, vamos dizer assim, delicadamente, vocês virarem viados. Imagina, menina. De modo algum, gato. De modo algum. Só profissionalmente. Eu vou pedir pra vocês cantarem, pra gente. O que vocês vão cantar? É, eu nasci só pra dar. Ah, antes eu vou dar uma camiseta de presente pra mim. Lembrança pra você. Muito obrigado. Rosa e Rosinha. E o Renato vai jogar uma pra plateia. Eu vou dar uma pra plateia. A Rosa. Bom, e vocês vão ouvir então? Rosa e Rosinha, de Pink Girls. E tem, ah... Eu gostaria de saber o seguinte. Tem um gato aí com a camiseta de Rosa e Rosinha. Você vê um namorado, viu, João? Hein? Não tô olhando pra ele, não. É o quê? É o namorado o quê? Meu namorado. É seu namorado. Esse é o Guilherme, nosso tecladista. Um aplauso pra ele. Vocês tão esquecendo? Pelo que eu soube, vocês têm um telefone aí pra dar pra show, não tem? Ah, sim. Távamos esquecendo. Por favor, contato para show. Então, vocês tão mais doidinhas mesmo. Obrigada. Qual é o telefone? É contato para show. 0146-22-1631. Falar com o Daniel ou o Renato. Onde é que é 0146? Jaú. Jaú. Então tá bom. Qual é o mesmo telefone? 0146-22-1631. Com vocês, The Pink Girls. Eu nasci, aliás, eles nasceram só pra dar. Aplausos Eu nasci, aliás, eles nasceram só pra dar. Só pra dar, só pra dar. Eu nasci, eu nasci, só pra dar. Meu coração pro peão. Eu nasci, aliás, eu nasci, só pra dar. Só pra dar, meu coração pro peão. Aplausos Aplausos Eu nasci, aliás, eu nasci. Aplausos Eu nasci, aliás, eu nasci. Aplausos Eu nasci, aliás, eu nasci. Aplausos 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 Aplausos